No plano cartesiano abaixo estão representados o gráfico da função real F definida por F de X igual a menos X ao quadrado, menos X mais 2 e o polígono ABCDE. Considere que o ponto C é o vértice da função F. Os pontos B e D possuem ordenadas iguais. As abscissas dos pontos A e E são raízes da função F. Pode-se afirmar que a área do polígono ABCDE em unidades de área é... Aí você tem os itens. Muito bem, vamos passar agora para uma resolução. O que eu acho mais fácil de a gente fazer para começar é determinar as raízes da função para poder encontrar as coordenadas dos pontos A e E. Então vamos fazer isso, fazendo o que primeiro? O cálculo do famoso delta, o discriminante. Como é que a fórmula dele é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então o nosso delta vai ser igual a quanto? O B vale menos 1, então menos 1 ao quadrado, é o coeficiente aqui do X, então é menos 1. Aí menos 4 vezes A, quanto que é o A? O coeficiente do X ao quadrado é menos 1. Então menos 4 vezes menos 1 vezes o C, que vale 2. Então quanto que vai dar isso aqui, né? Quanto que vai dar o nosso delta? Bom, aqui nós vamos ter menos 1 ao quadrado, isso aqui vai dar 1, certo? E aqui, menos 4 vezes menos 1, 4. 4 vezes 2, 8. Então vai ficar 1 mais 8, que dá 9. O delta é bonzinho, né? Delta 9 é um delta que a gente gosta. Bom, e as raízes, professor? A gente calcula usando aquela fórmula, né? Menos B, mais ou menos a raiz do delta, sobre 2 vezes o A. Então como que vai ficar aqui, né? O oposto do B, o B vale menos 1. O oposto do B vai valer quanto? 1. Mais ou menos a raiz do delta. Raiz de 9 é 3. E embaixo temos 2 vezes o valor de A. O A vale menos 1, então 2 vezes menos 1 dá menos 2. Então temos duas raízes a partir daqui. Bom, 1 mais 3 vai valer quanto? 4 dividido por menos 2 vai dar menos 2. Agora se eu pegar aqui, ó, 1 menos 3 vai dar menos 2. Dividido por menos 2 vai dar 1. Então, essas são as raízes. Significa o quê? Que aqui, ó, como o E está para a direita aqui, ó, da origem, então a abscissa dele vai ser 1, que é essa raiz aqui, ó, e a ordenada dele vai ser 0. Agora esse cara aqui, que ele está para a esquerda, né, da origem, então a abscissa dele vai ser menos 2. E a ordenada dele vai ser 0. Pronto, ó. Ele disse também que C é o vértice da função. A gente pode calcular as coordenadas do vértice, né? Bom, a abscissa do vértice, como é que a gente vai calcular? É o X do vértice, a gente tem duas formas. A gente pode fazer o X do vértice, é o quê? Pela fórmulazinha, menos B sobre 2, A. Outra forma é você calcular a média aritmética desses dois, né? Mas vamos pela fórmula mesmo. O oposto do B, o B vale quanto? Menos 1. Então, o oposto vai valer 1. Sobre 2 vezes o valor de A. O A vale menos 1. Então, 2 vezes menos 1 dá menos 2. Significa que 1 sobre menos 2 é a mesma coisa de menos 1,5. Significa que o X do vértice é menos 1,5. Para calcular o Y aqui do vértice, né? A ordenada desse ponto C, a gente poderia substituir aqui o X pelo X do vértice, né? A gente encontraria o Y. Mas a gente também pode utilizar a fórmula. Como que é a fórmula? A fórmula do Y do vértice, como que é? É menos delta sobre 4A. Então, como é que vai ficar isso, né? Menos delta vai ficar menos 9 sobre 4A. Quanto que é o A? Menos 1. 4 vezes menos 1, menos 4. Então, o Y do vértice, menos com menos dá mais. Então, vai ser 9 quartos é o Y do vértice. Bem aqui, ó. 9 quartos. Certo. Falta ainda saber as coordenadas do ponto B e do ponto D. Eu sei que eles têm a mesma ordenada, né? Bom, mas o X tem como eu saber a abscissa? A abscissa do D eu sei. A abscissa do D é 0. A abscissa do D é 0. Ele está em cima do eixo Y. Então, o D vai ter coordenadas onde o X é 0 e o Y é quanto? Se tu trocar o X por 0 aqui, ó. 0 é esse cara. 0 é esse cara. Vai dar quanto? 2. Então, a ordenada do D é 2. Consequentemente, a ordenada do B também é 2. Mas eu não sei a abscissa. Mas se você pensar um pouco, você descobre. Sabe por quê? Como eles têm a mesma ordenada, eles são simetricamente dispostos em relação aqui ao eixo de simetria da parábola, né? Esse aqui está para um lado, esse aqui está para o outro. Eles têm a mesma ordenada. Então, a abscissa deles também vai ser, de certa forma, simétrica. Por exemplo, a abscissa do D, se você pegar com o eixo de simetria da parábola, passando aqui pelo menos 1 meio, né? O D tem a abscissa 0. Então, daqui para lá, você tem 1 meio, certo? Então, para o B, você vai ter 1 meio daqui para cá também, certo? Aí, ó, menos 1 meio. Se você avançar 1 meio para cá também, vai parar onde? No menos 1. Então, a abscissa dele é menos 1. Se você prestar atenção, ó, para o D você anda 1 meio para lá, certo? Chega no 0. E para o B você anda 1 meio para cá, chega no menos 1, né? No outro sentido. Se você quiser, você também pode igualar isso aqui com 2, tá certo? E resolver a equação. Você vai encontrar duas raízes. Uma vai ser 0 e a outra vai ser menos 1, com certeza. Bom, agora que eu sei todas as coordenadas dos pontos envolvidos, né? Eu posso calcular a área. Então, vamos fazer isso agora. Vou apagar tudo que eu já tinha feito anteriormente, liberar o espaço aqui, né? E a gente vai calcular a área. Pronto. Para calcular a área, eu vou fazer o seguinte. O polígono é o ABCDE, né? ABCDE. É esse polígono aqui, ó. A-B-C-D-E. Então, é esse polígono aqui. Eu vou decompor em dois polígonos. Um, trapézio. Como é que eu sei que é trapézio? Esse segmentinho que eu estou desenhando aqui, ele é paralelo ao eixo X, não é? É assim. Por quê? Porque o B e o D têm a mesma ordem nada. Vale 2. Então, eles estão aqui na mesma altura em relação ao eixo X, né? Então, o BD é paralelo ao AE, por exemplo, né? Então, esse quadrilátero tem dois lados paralelos. Ele é um trapézio. Então, a gente vai calcular a área dele, tá certo? E depois a área desse triângulozinho aqui, ó. Esse triângulozinho aqui, que compõe também a figura, né? Então, vamos começar pela área do trapézio. A área vai ficar como, né? A área vai ser igual a quanto? Trapézio. Base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Então, quanto que é a base maior? Esse tamanho daqui pra cá. Então, esse tamanho aqui vale 1, esse tamanho aqui vale 2, né? Então, a base maior vale 3. Mais, quanto que vale a base menor? Bom, aqui, ó, a abcissa é 0, aqui a abcissa é menos 1. Então, esse tamanho aqui é 1. Então, é 3 mais 1 vezes a altura. Quanto que vale a altura desse trapézio? Vale 2, né? Vale 2. Tudo isso sobre 2. Mais, agora, a área do triângulozinho, né? A base vezes a altura sobre 2, né? Assim, a área de um triângulo. A base dele, ó, esse tamanhozinho aqui vale 1. Vezes a altura. Quanto que vai valer essa altura aqui, esse pedacinho aqui, né? Quanto que vai valer isso aqui? Quanto que vai valer? Bom, eu sei que a ordenada do C é 9 quartos, esse tamanho. Eu sei que a ordenada do D é 2, esse tamanhozinho aqui. Então, eu faço 9 quartos, que é isso aqui, ó. Menos 2, que é isso aqui. Vai me dar só essa altura do triângulo aqui. Então, 9 quartos menos 2, é a altura do triângulo. Tudo isso sobre 2. Base, altura, sobre 2. Bom, agora é só fazer continhas, né? Como que vai ser minha área. Esse 2 aqui vai cancelar com esse outro, né? Esse, cancela com esse. Vai sobrar só quanto aqui? 3 mais 1, 4 mais... O 1 é o elemento neutro da multiplicação. Então, ele tá aqui fazendo nada, né? Vai sobrar o quê? 9 quartos menos 2. O 2 é 8 quartos. Concorda comigo? 8 dividido por 4 dá 2. Então, é 9 quartos menos 8 quartos vai dar 1 quarto. E tudo isso ainda está dividido por 2. Então, nossa área vai ser 4 mais... 1 quarto dividido por 2 dá 1 oitavo. Então, vai ser 4 mais 1 oitavo. A gente também pode escrever esse aqui. 4 inteiros e 1 oitavo. Essa é a forma que tá escrita lá em um dos itens. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se foi útil pra vocês, cliquem em gostei pra dar uma força para o nosso canal. Um abraço e até a próxima. Tchau!